Opa, opa, peraí, Sara, desliga a música pra mim fazendo um favor? Sabe como é, né? Vai que... Seja mais uma vez, muito bem-vindo ao Universo Programado, eu me chamo Victor Dias, e hoje a inteligência artificial vai jogar um jogo que não é nem um pouquinho pretencioso. Ele se autodenomina o jogo mais difícil do mundo. Então, se você já passou raiva com esse jogo, se inscreve no canal e vamos nessa. A ideia desse jogo é muito simples. Você controla esse quadradinho vermelho, você precisa percorrer o cenário sem encostar em nenhuma bolinha azul. Ao todo são 30 níveis, sendo que um é mais irritante que o outro. A inteligência artificial pode resolver esse problema de duas formas diferentes, aprendendo ou memorizando. Aqui no canal tem dois vídeos que podem até parecer iguais. Em ambos, os personagens tentam percorrer o cenário sem encostar nas paredes. Mas eles têm uma diferença fundamental. Em um deles ela está de fato aprendendo a se comportar no cenário, enquanto que no outro ela está apenas memorizando uma sequência de movimentos que leva ela até o final. Essas bolinhas não interagem com o cenário, elas estão apenas percorrendo o melhor caminho que o algoritmo genético encontrou. Qualquer mudança que eu fizer no cenário, eu vou precisar rodar o algoritmo de novo para ele encontrar novos caminhos. Já com os carrinhos é diferente, porque eles têm sensores que interagem com o ambiente. Eles são seus próprios professores, descobrindo o que fazer para cada estado dos sensores. Dessa forma, não importa se o cenário mudar, se o estado dos sensores se repetir, tudo vai funcionar. Agora nós vamos ver a diferença das duas técnicas. O algoritmo genético é um algoritmo de otimização, ou seja, ele sempre tenta encontrar a melhor solução dentre todas as possibilidades. E nesse caso, a gente pode codificar uma solução como sendo uma sequência de teclas que você tem que apertar para conseguir chegar no final da fase. Então a gente pode perceber que ele gera um caminho meio caótico, porque ele está tentando encontrar a melhor sequência de movimentos. Mas aos poucos ele vai convergindo e consegue chegar no final. A gente também pode otimizar essa codificação. Em vez de uma sequência de teclas, a gente pode fazer uma sequência de retas. Fica menos genérico, mas também fica menos caótico e converge muito mais rápido. Então, quando a gente usa o genético, nós estamos, na verdade, encontrando um caminho. Um caminho até o final da fase que não colhida com nenhuma bolinha. Por outro lado, se a gente adicionar uma rede neural nesse algoritmo genético, ele não vai mais procurar a melhor sequência de movimentos, e sim a melhor rede neural. Lembrando que nós podemos enxergar uma rede neural como se fosse um mapa, onde cada situação tem uma ação programada, que o personagem vai executar. Se esse mapa estiver bem calibrado, o personagem vai reagir da forma correta em cada situação e vai chegar mais perto do final da fase. Com isso, ele vai ser replicado pelo genético. Então agora vamos ver a rede neural aprendendo a jogar o jogo mais difícil do mundo. Não, pera, não é esse não. É o segundo mais difícil do mundo. Não, pera, não é esse não. Não, pera, não é esse não. Agora que ela já aprendeu, a gente pode ver a diferença entre aprender e memorizar. Se nós desacelerarmos as bolinhas, teoricamente o jogo ficou mais fácil. Se ela aprendeu a jogar no modo mais difícil, ela consegue jogar no modo mais fácil. Então vamos reduzir a velocidade das bolinhas e ver o que acontece com a rede neural. Agora vamos ver com o algoritmo genético. Como ele vai reagir. Como esperado, o caminho que antes estava livre, agora já não está mais porque as bolinhas mudaram de velocidade. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e quer saber mais sobre como uma rede neural funciona, eu recomendo que você assista os outros vídeos dessa playlist. Resumindo, o algoritmo genético sozinho encontra o melhor caminho que o quadradinho tem que fazer. O algoritmo genético junto da rede neural encontra o melhor comportamento que o quadradinho deve ter. Agora vamos aumentar a quantidade de obstáculos. Vamos ver como ela se sai. Se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o seu like para me ajudar a continuar fazendo esses vídeos. Se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o seu like. Então vamos complicar um pouco mais. Coloquei um obstáculo no caminho que ela estava fazendo. E aqui de novo ela fez algo que eu não tinha pensado. Ela conseguiu achar um ponto do cenário onde o caminho fica livre para ela seguir reto. Então agora a gente não tem outra escolha. A gente vai ter que criar uma fase customizada bem difícil para ver se ela consegue passar. Só que antes dela jogar nessa fase, eu vou criar uma arena com vários obstáculos. Aí a gente vai colocar ela para treinar nessa arena desviando desses obstáculos. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! A lógica que ela encontrou até que é bem óbvia. Ela foge dos sensores que estão vermelhos e anda na direção dos amarelos. Só que o problema é quando tem muitos obstáculos. Para essas situações, ela não ficou muito bem treinada. Sarah, aparece aí! Oi! Então quer dizer que você aprendeu a desviar das bolinhas, né? Sim! Então vem cá, vamos testar seu aprendizado. Vem cá, vem cá! Não pode não, vem cá! Ei! Isso não tem graça! Ah, qual foi? Você tem que ter senso de humor, cara! Senso de humor? Ok! Tu só pode estar de brincadeira. Você tem que ter senso de humor, cara! Tá, vou parar de implicar com ela e colocar ela para jogar a última fase. Ué, não tá conseguindo não, é? Claro! Você me treinou numa arena sem paredes. Como você espera que eu saiba o que fazer nessa fase? Vixe! Você tem toda a razão. Vamos treiná-la de novo então. Do jeito tradicional mesmo. Só que dessa vez, quando ela chegar no final, a quantidade de obstáculos vai aumentar. Vamos lá. Tchau. 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 Se você quiser ver a inteligência artificial fazendo o speedrun de todas as fases desse jogo, eu deixei uma enquete lá na aba comunidade pra gente votar e decidir. Então dá uma passadinha lá e deixe seu voto. Um grande abraço e até a próxima.